E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos queridos da Rádio Rio de Janeiro, enquanto Berenice não vem, e vamos continuar no estudo do Agenda Cristã, na verdade começar hoje com o primeiro capítulo. Os companheiros sabem, através dos vídeos que ela tem mandado, que Berenice está lá no trabalho, no Imadel, no Instituto Maria de Lourdes, Centro Espírita Altivo Campanfiro, no trabalho junto àquela comunidade de Guapimirim, uma comunidade também muito necessitada de orientação, de acolhida, de alimento, é de tudo, né? E com certeza esse período em que as escolas estão fechadas, em que a dificuldade é muito grande, ela tem estado lá, sim, praticamente direto, né? Junto com alguns colaboradores, para dar conta, para dar atendimento àquele grupo que a gente sabe pelo noticiário quantas crianças e quantos jovens estão se perdendo pela falta da ocupação, e muitos por não terem acesso a essa tecnologia, outros por não entenderem. Hoje mesmo eu escutava num jornal, num repórter, falar, um garotinho, eu não consigo entender a explicação, porque é algo diferente, né? Até ainda há pouco, e quando a gente fala ainda há pouco, até alguns meses atrás, aliás, esse, o aprendizado, o ensino era muito próximo, e essa proximidade tem a ver não só com técnica, mas com vibração, o professor chega perto do aluno, o professor muitas vezes coloca a mão no ombro do aluno, muitas vezes o aluno perceber que pelo olhar, ele não precisa nem perguntar, o professor está ali, capta. Tudo isso é o ensino de proximidade que nesse período nós estamos tendo. Então, muitas vezes, assim, com toda a tecnologia, com todo o apoio, com todo o capricho, com todo o esforço que muitos professores, a maioria está tendo para atender a sua criança, o seu jovem, mas não fecha. Está faltando alguma coisa. Essa vibração de proximidade. Então, isso, gente, nós estamos aqui nos grandes centros urbanos. Imaginemos zona rural de Guapimirim. O acesso é muito mais difícil. Até alguma coisa que a gente quer falar, muitas vezes eu deixo o recado, e ela só vai ter acesso quase sempre, assim, mais tarde, quando ela vai até o portão, e no portão ela consegue algum sinal, porque é difícil captar o sinal, né? É só para a gente falar, e falar de uma amiga, e sempre pedir as preces, o apoio a essa companheira que está aí no esforço da tarefa, não é? Bem, mas vamos começar, porque não é para parar mesmo. E nós temos, na primeira lição, Imperativos Cristãos, já que o nome do livro é Agenda Cristã. E nós temos 30 Imperativos. A gente vai tentar dividir em três programas, certo? Então, essa semana, a gente vai estudar esse capítulo primeiro, Imperativo Cristão. E o que a gente entende como Imperativo? Imperativo é uma ordem, ou um pedido, ou um desejo, uma solicitação. Mas é algo curto, é algo para se pensar, é algo para a gente analisar como é que eu faço. Então, ele começa com o primeiro Imperativo, que é aprende humildemente. Ah, meus amigos, isso é tão difícil ainda, porque muitas vezes a gente se coloca como dono da verdade. Muitas vezes a gente fica muito agoniado em ter seguidores. A gente tem uma necessidade muito grande de aceitação. E por estarmos numa visão materialista, em que olhamos do lado de fora apenas, a gente acha que determinados companheiros não têm nada a nos ensinar. Ou muitas vezes até, quando pedimos alguma orientação, ou algum conceito, ou até alguma habilidade, a gente vai com uma arrogância tão grande. Hoje eu recebi, a gente recebe às vezes umas mensagens até humorísticas, mas na verdade com o fundo, com o conteúdo. Então, era sobre o uso da máscara. E aí tinha lá várias situações, mas um dos aprendizados da máscara é para muita gente que tem o nariz em pé abaixar. E a gente, às vezes, se muita gente, somos nós. A gente aprende, mas vai de um jeito que o nosso orgulho vai na frente. Sabe aquela situação? Eu esqueci como é que se fazia isto. Papai, meu pai, era carpenteiro e marceneiro. Ele foi formado, ele foi da primeira turma da escola de carpintaria e marcenaria de uma dessas instituições do Sistema S. e, é claro, ele criou todo o Hinoide, o trabalho era com excelência mesmo, porque ele aprendeu a fazer e fazia bem, não é porque aprendeu, sabia fazer. E a gente sabe que nem sempre esse profissional, ele vem de uma escola de aprendizagem. Quando sempre ele aprendeu com um pai, ele aprendeu com alguém, já trouxe essa habilidade de algumas encarnações, às vezes ele atrasa esse conhecimento, e, outras vezes, ele começa como curioso e vai aperfeiçoando. Mas existem detalhes na carpintaria e na marcenaria que são desafiadores mesmo. Eu lembro de papai fazendo, assim, um móvel de portas sem fechadura. Não, desculpe. Sem dobradiça. Viu como é que eu não sei? E aí, eu pensei, mas como é que é isso? E aí, ele não pode nem falar muito, porque tem uma forma de junção que é perfeita, e que tem que ser tão perfeita, você não pode errar nem um centésimo de milímetro, porque aquilo vai abrir e fechar muitas vezes. Se você errar nisso, vai haver um desgaste e o móvel vai dar defeito. Então, isso é um detalhe, né? Mas, por exemplo, alguém chegava e sabia que ele era um bom profissional, que fazia direito, e falava assim, Seu Zé, o nome dele era o Zé, Seu Zé, eu esqueci como é que faz isso, assim, assim. Alguém que já trabalhava, estava trabalhando, e naquele momento tinha uma dúvida. Aí, ele falava, né? Mas ele falava, olha só, ao invés de falar que eu esqueci, pode pedir, Seu Zé me ensina como é que faz isso, que eu falo com todo prazer, não tem problema nenhum, e ele falava isso, porque cada um tem o seu lugar no mundo. Ninguém perde nada por ensinar ao outro. Então, amigos, vamos observar só, é assim, essa questão de ter humildade para aprender. Às vezes mesmo, no nosso meio de divulgação doutrinária, eu esqueci, eu esqueci sobre isso. A gente não sei disso, porque, com certeza, o Espírito Baltazar, que é um dos orientadores espirituais da nossa, do Espírito Leão Denis, ele falou que a codificação, nós vamos estudar ainda por seis encarnações. Eu, na época, eu era novinha, e eu falei assim, puxa, estudo a beça, né? É muito tempo, por 600 anos que ele falou, 600 anos entre encarnado e desencarnado. Hoje em dia, gente, quanta coisa a gente precisa aprender. A gente não sabe o Evangelho, não. A gente não sabe os espíritos, os médios, né? Agir nesse inferno, não. A gente não sabe. A gente tem determinados, assim, flashes, vamos dizer, de acordo com o nosso momento psicológico, de acordo com a nossa bagagem, com a nossa disponibilidade. Quer ver como fica claro isto? Quando somos escalados para um determinado estudo, e aí nos debruçamos por aquele, em cima daquele texto, a gente fala assim, meu Deus, isso estava escrito aqui mesmo? Como é que eu nunca vi, e às vezes até estudos que já foram feitos e refeitos, mas a gente não tem a, vamos dizer assim, não teve a apreensão daquele conteúdo como nesse momento agora. E aí a gente pode pensar assim, daqui a 200 anos, quando eu ler esse texto, eu vou ter uma outra visão, porque com certeza, daqui a 200 anos, a gente já vai estar melhor. A gente já vai ter uma visão prática da doutrina mais definida na nossa vida. O sentimento já estará envolvendo a nossa intelectualidade. A ação já nos dará uma garantia de um alargamento da compreensão. Então, vai ser diferente. Então, essa questão de nós nos considerarmos como aprendizes é excelente. E isso é humildade. Já sabemos, temos algum conteúdo? Temos. Temos conteúdo, sim. Mas precisamos mais? Precisamos. É esta, né? A humildade. Humildade não é subserviência, nem é humilhação. É humildar-se, é saber exatamente aquilo que eu já posso e aquilo que eu preciso adquirir. E aquilo que eu preciso adquirir é o que eu preciso aprender. E eu preciso que alguém me ensine. Mas eu preciso também do esforço de me colocar na condição de ser ensinado. E aí, vem a posição de quem ensina. Quando ele diz aqui, ensina praticando. Queridos, com certeza, o exemplo vale mais do que muitas palavras. a gente sabe, a gente sabe, e eu vou falar de coisa material mesmo, tá, meus amores? É, academias, né? Existem algumas academias, e não estou falando todas, não, mas algumas academias em que o professor, ele dá partida no exercício e depois ele fica no celular, ele anda, ele conversa com outro professor na sala, ele vai pra isso, ele vai pra aquilo. mas a gente sabe que as academias de excelência, mesmo, o professor tem que fazer. Seja aula coletiva, seja na aula individual, ele tem que mostrar como é que se faz. E o que a gente observa? Eu fico observando que a gente faz atividade física, né? Que durante o tempo da aula, o professor não pega no celular. Ele não pega no celular. Ele não pega. porque ele está preocupado em ensinar, e ele está ensinando como praticando, então ele está com foco, ele está concentrado no que ele está fazendo e na observação plena do que o aluno está fazendo, porque ele sabe que um exercício feito de forma errada poderá ocasionar lesões. E, na verdade, a criatura vai pra aquela atividade pra buscar saúde, não pra ficar doente. E assim em tudo. Eu posso falar que eu sou cristão, eu posso falar que eu adoto isso, aquilo, né? Tal ou tal denominação. Eu posso falar tudo. Mas o que vai me colocar como legítimo cristão é a minha atitude. Não é a atitude de santidade, não. mas o meu esforço em ser coerente com aquilo que eu estou aprendendo, com aquilo que eu estou ensinando. É esse esforço da coerência que vai dar o cunho de verdade à palavra, que vai dar a aceitação. E ele fala mais o outro. Administra e educando. Isso aqui é muito sério. E hoje nós conversávamos até aqui em casa acerca de administração financeira, acerca de lei do uso. Nós lemos uma página no livro Pão Nosso de Emmanuel através de Chico Xavier que é a lição 171 chamada Lei do Uso. E ele comenta o indito bíblico de Jesus que está anotado em João capítulo 6, versículo 12. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos, recolheu os pedaços que sobejaram para que nada se perca. E aí ele vai falando de situações, tem até uma frase muito boa. Geralmente o aprendiz sincero nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. aí temos indiscutivelmente louvado impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. É isto. Então, quando ele fala em administração, a gente tem que aprender a administrar o nosso tempo, a gente tem que aprender a administrar a nossa saúde, a gente tem que aprender a administrar todos os recursos que a lei da vida nos dá, como nos diz a lição, desculpe, a questão centro e treinador do livro dos espíritos. O objetivo da encarnação, da gente estar usando um corpo, é o quê? Progredir. Progredir e dar suporte para que cada um de nós cumpra a parte na obra da criação. isso é administração. Eu vou ter que administrar minha saúde, eu vou ter que administrar minha doença, eu vou ter que administrar o recurso que eu tenho econômico, eu vou ter que administrar a falta desse recurso, eu vou ter que aprender a administrar a vida familiar, eu vou ter que administrar a ausência desta família e isso tudo é educação. Porque impressionante a gente pensa saber, quando o Paulo de Tarso falava que vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas, estas testemunhas são as encarnadas e as desencarnadas. Tem muita gente nos observando, tem muita gente necessitando aprender como é que se faz e isso é educação. Como diz Kardec, como diz os espíritos, é Kardec mesmo no comentário, ele fala o seguinte, é a arte de formar caracteres, é o nosso caráter. E o que é o caráter? É a nossa parte inviolável. Então, é fruto de educação. E aí, ele continua, obedece prestativo, porque eu posso obedecer com raiva, eu posso obedecer reclamando, eu posso obedecer injuriando, eu posso obedecer de forma maledicente, mas ele fala, quando você tiver que obedecer, seja prestativo, obedecer com boa vontade, ama edificando, e na verdade, se não for edificando, não é amor. Quando eles falam, matou por amor, destruiu por amor, é um amor destruidor, não é amor. É ciúme, é posse, é inveja, é vaidade, é qualquer coisa, menos amor. E aí vem o outro, teme a ti mesmo, porque muitas vezes, eu vivo procurando inimigo, em toda parte, mas na verdade, meu maior inimigo está dentro de mim, que é a minha incompreensão, é o meu afastamento da lei de Deus, é o meu sentimento não fraterno, é a minha, vamos dizer assim, indiferença diante dos fatos da vida. Então, isso que eu tenho que temer, porque se eu começar a administrar, administrar, trabalhar, me autoeducar, eu vou olhar o outro sem temor, e não vou desafiar o outro não, vou entender que cada um de nós dá aquilo que tem, porque estamos em níveis evolutivos, diferenciados, e continua ele, sofre aproveitando, pois é, estamos num momento de dor, será que ele está aproveitando esse momento para a nossa melhoria, para a nossa edificação? Será que em relação a casa espírita, ao estudo espírita, à divulgação espírita, ao trabalho espírita, nas diferentes facetas, a gente está aproveitando essa dor do distanciamento físico, material, para criarmos uma proximidade moral mais eficiente? Vamos pensar nisso? No sentido do sofrimento em nossa vida, no entendimento da nossa reencarnação nesse momento histórico que não é casual, no entendimento da bondade de Deus junto a todos nós, e aí continua ele falando, escrevendo, fala, construindo, como é a nossa palavra, meus queridos? Vamos pensar, a palavra só ergue, mas a palavra só solapa, Jesus falou que a boca só fala do que está cheio o coração, e falou também dos sepulcros abertos, porque muitas vezes a palavra ela tem uma douradura, ela tem uma maquiagem, ela tem algo que, como diz o evangelho, o verniz social pode dar a aparência da afabilidade, da doçura, mas isso não vem de uma sinceridade, e aí vai fazer mal primeiro a quem? A nós, porque esta palavra que não tem o cunho da sinceridade, ela não constrói, e se eu coloco um outro dito bíblico, destruição e miséria ao meu lado, à minha volta, eu automaticamente estou me destruindo, me autodestruindo, e não estou me permitindo a riqueza, a herança que, como filho de Deus, eu tenho direito, então vamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente divulga, a quem a gente atinge, e de que modo a gente quer atingir, existem falas, muitas vezes irônicas, que a gente percebe, e a gente fala assim, meu Deus do céu, que pena, que pena, porque naquele mesmo momento, em que foi usada a palavra da ironia, poderia ter sido usada a palavra edificante, a palavra que só ergue, e quantos companheiros, e quantos de nós, está necessitando de uma palavra estimulante, para continuar, muitas vezes, até a viver, e a viver aquela vida com abundância, que o Senhor Jesus conclama a todos nós, e ele continua, ouve sem malícia, porque muitas vezes também, não é a palavra que é má, não, é a nossa malícia, e lembra que os nossos avós, nossos pais, assim, mas fulano, tudo leva para o mal, e a gente muitas vezes é tão egocêntrico, que qualquer coisa que é falada, a gente acha que é com a gente, qualquer coisa, eu lembro que eu estava uma vez no estudo público, estudo público, todo mundo lá, e de repente a pessoa falou alguma coisa, e quando a pessoa falou alguma coisa, uma outra pessoa ao final da reunião falou assim, agora vê, fulano falou isso, e essa pessoa é médium, e viu até o espírito que falou através do expositor, do orador, e a pessoa levou aquilo como se fosse uma indireta para ela, olha só, é a malícia, e eu vi perfeitamente que não foi até convencer, olha só, isso foi colocado porque ele estava perfeitamente dentro do contexto da lição, que falava sobre isso, aquilo, aquilo outro, mas queridos, eu não consegui convencer aquela pessoa de que aquele discurso, aquela fala, aquela elucidação doutrinária não foi uma indireta, e aí a gente tem que começar a pensar até quem é que eu penso que eu sou que todo o universo está se referindo a mim, será que eu sou tão, quer dizer, importante nós somos, e a gente lembra do amado Miléco, Luiz Antônio Miléco falando, você é muito importante para Deus, e ele faz para nós também, quando ele falava da esprebe, então, temos uma importância, somos únicos, somos singulares, mas não quer dizer, embora estejamos nesse movimento evolutivo e progressivo da vida universal, que tudo esteve se referindo a nós, e eu tenho que ver até de que jeito as coisas estão chegando até os meus ouvidos, qual é o material que eu tenho para interpretar aquilo que eu estou ouvindo, e o último item do nosso conversa de hoje é ajuda elevando, porque muitas vezes, a gente ajuda diminuindo o outro, humilhando o outro, até porque para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, para a nossa autoestima, a gente fica achando que é muito bom ter o outro como dependente, mas quando a ajuda é feita elevando o outro, vamos ter uma alegria que é inigualável, de ver aquele que era o beneficiado ou beneficiário se transformando em bem feitor de outros, existe um filme muito bom que é a corrente do bem, que fala exatamente isto, a melhor forma de eu agradecer a alguém o bem que me fez é compartilhando esse bem com o outro, é equipando, é ajudando o outro a ser igualmente bom, a ser igualmente generoso, isto é a elevação, é colocando, é vendo o outro como um ponto excelente de oportunidade para que eu possa ser útil e essa alegria de servir, essa vibração de acolhimento vai ser o grande estímulo para que o outro não se sinta humilhado, mas se sinta ajudado e com imensas possibilidades de ajudar também. Pensemos nisto, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras Estudo das Obras